Olá, tudo bem? Eu quero conversar com você hoje sobre a diferença entre o que é urgente e o que é importante. A maioria confunde urgência com importância. Acaba fazendo o que é urgente e não o que é importante. Na nossa vida, nós podemos dividir as coisas em quatro. Coisa que é urgente e que não é urgente, coisa que é importante e coisa que não é importante. Às vezes não é nem urgente nem importante. A gente gasta um tempo enorme por nada. Depois reclama que o dia é curto, né? Porque ele não está fazendo prioridades, não está fazendo o que é mais importante. Se você observar um taxista colocando a bagagem no porta-mala, se ele é um taxista de experiência, você vai ver que ele coloca a mala maior primeiro, depois a segunda maior, depois a terceira, ele cabe tudo no porta-mala. Se ele colocar pequenininha primeiro, acaba indo uma no banco de trás. Olha que interessante. Esse mesmo princípio nós vamos aplicar aqui. O nosso porta-mala são as 24 horas do dia. Se você decide fazer as suas prioridades, aquilo que é importante primeiro, sobra tempo para fazer o resto. Se você começa a fazer o que é fútil primeiro, o que não tem nenhuma necessidade de ser feito, aí não dá tempo de fazer o outro, não dá tempo de fazer o resto. Então você saber estabelecer prioridades e fazer as prioridades primeiro é importantíssimo. Por exemplo, se você tem uma coisa que é importante, mas não é urgente, e você se dedica tempo a fazer aquilo, você vai fazer sem estresse, sem urgência, sem nada. Você tem que declarar seu imposto de renda, né? Porque você não declara ele em fevereiro. Você vai conversar com o seu contador, ele está desocupado, não tem ninguém telefonando para ele. Em abril você vai ter que entregar uma imposta de renda, de qualquer jeito, não vai? Faça ele em fevereiro, você vai ficar muito mais tranquilo do que você deixar para a última semana. Porque aí o seu contador não vai poder lhe atender, porque aí virou urgência. Em fevereiro era importante, mas não era urgente. Em abril é importante e é urgente, mudou a história. E os estudos de pessoas bem-sucedidas, as pessoas bem-sucedidas, em geral, gastam a maior parte do tempo fazendo aquilo que é importante e não urgente. Ou seja, não deixa a urgência misturar com a importância. Só você aí pode decidir na sua vida o que é urgente, o que não é urgente, o que é importante, o que não é importante. Começa por aquilo que é importante, mas que não tem tanta urgência, que você vai trabalhar tranquilamente no processo, não vai precisar acelerar nada. Aí você vai se autorealizar. porque geralmente você está trabalhando com urgência, geralmente você está tão preocupado em terminar que não dá para aproveitar a jornada. Você está preocupado no destino. O destino é importante? Sim. A jornada é importante também. Não tem um mais importante que o outro. A jornada é importante, o destino é importante. Essa é a mensagem de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima.